Olá, nós somos de Americana, meu nome é Adolfo Remberg, hoje nós temos uma imobiliária, trabalhamos com vendas e locação também e nós estamos expandindo os negócios agora para administração de condomínios, então estou aqui hoje no curso da Shadar com o professor Sérgio Craveiro, a minha sócia já fez em São Paulo, eu tive uma ótima recomendação dela e também estou achando maravilhoso, além de toda a parte teórica, tem uma experiência muito grande que está envolvida e realmente vai ser fantástico para todos nós, eu recomendo, muito bom!